Revi a história de vocês e me encantei. E percebi que o simples, o verdadeiro, continua sendo luxo. E quando vocês me informaram que casariam no topo da montanha, às 5h30 da matina, no dia 21 de abril, dia do Alfer Tiradentes, expressão máxima da liberdade das nossas Minas Gerais, aí entendi tudo, Adriano e Camilo. O que move vocês é um sentimento de liberdade. De liberdade à vida, de liberdade de estarem hoje no mais alto do topo, deixando claro um ao outro, e a toda a família e amigos aqui presentes, que como diria Fabrício Carpinejar, liberdade na vida é ter um amor para se prender. April showers in the month of May The ground's still wet and the sky's still gray But you're still shining E os dois me falaram da grande conexão com a natureza, de compreenderem o divino no nascer e no entardecer do sol, na beleza das flores, na suavidade dos ventos, na generosidade das belezas que a Mãe Natureza nos fornece. E ainda disseram mais, que se conheceram no pico de uma montanha, no Pico da Bandeira. Então, a gente se conheceu no Pico da Bandeira tem mais de 10 anos. Conheci a Adriana no Pico da Bandeira, na viagem que a gente foi fazer na expedição, no Pico da Bandeira, eu tinha um grupo de rapel e escalada, e uma vizinha amiga minha convidou ela para ir nessa aventura, e a gente se conheceu lá no Pico da Bandeira. Uma turma de amigos me chamou, que eram amigos de Camilo, para a gente ir conhecer lá. E normalmente, para fazer a subida, tem que ser no nascer do sol, né? Você sobe de madrugada. Aí foi aí que eu conheci Camilo, que tive que correr para acompanhar ele, porque ele ia andar na frente muito rápido. Enquanto a gente ia subindo o Pico da Bandeira, a gente ia cantando algumas músicas, e ela acompanhava as músicas geralmente que eu puxava. Mas pelo menos ele subiu cantando. E o curso musical dele era bom. Aí ali eu me interessei. E sabe que dia? No dia 7 de setembro de 2011. 7 de setembro, onde se comemora a independência do Brasil. Os filhos desses solos, as mães gentil, pátria amada, Brasil. E gentil está sendo essa natureza a nos aconchegar. Tem um significado muito especial para a gente ser o nascer do sol. Porque foi assim que a gente se conheceu. Mostra que são repetições de ciclos, né? O início do ciclo na montanha e a reafirmação desse ciclo também na montanha. Valeu a pena a escalada ao Pico da Bandeira. Valeu a pena o primeiro nascer do sol, visto e sentido juntos. Valeu a pena encantar pelo gosto musical do Camilo e, sobretudo, pela beleza de vê-lo tocar seus instrumentos. O Camilo é muito bom com instrumentos musicais. Ele toca vários instrumentos. E, além dele ser bonito, né? Também o caráter dele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora que preocupava com as pessoas. E é isso que eu admiro nele. A meiguice dela, né? Já falei isso com ela várias vezes. Ela é uma pessoa muito meiga, né? E a meiguice dela destaca muito. Porque com a meiguice vem uma educação sensacional, uma disponibilidade de fazer as coisas de coração mesmo. Isso me chama muito a atenção. É uma reafirmação, né? Do que a gente já viveu, né? Eu até brincava com ela que casados nós já éramos, né? Porque a gente já compartilha a vida há muito tempo. Então, o casamento é um símbolo que fecha o nosso ciclo como namorados e inicia o nosso ciclo como casados só reafirmando a nossa cumplicidade. E aí O casamento é um símbolo 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 E o casamento é um símbolo E o casamento é um símbolo É, Camila é uma pessoa muito simples e as coisas mais simples com ele são as mais fantásticas assim, a gente gosta muito de ir para o meio do mato curtir cachoeira conhecer lugares novos que ninguém, que ainda não são acessados pelo turismo, assim, né? Então isso, eu acho que com ele melhorou muito, porque é algo que eu descobri que eu gosto muito também. Eu acho que o futuro seja super divertido, como foi até então, né? Agora com a nossa filha que está vindo aí, seja uma fase em que nós possamos descobrir coisas novas além do que nós já descobrimos. Obrigado. 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 Obrigado.